Implora pra gatona de Copacabana Palácio, ela sura, ela fica, anima a viagem Ela parou, viu miragem, e o bonde tá atrás Na face, nós lançou a tatuagem Se é pra ficar bem mostrão, é o funk, revolução E com as cretina, nós já tem a solução Cifrão, e com as patricinha Que pro pai, ela sempre vai pagar de santinha Tamo em sentido da quebrada, vai sempre na todinha Tamo em sentido da quebrada, vai sempre na todinha Vai, 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 sempre na novinha Tamo em sentido da quebrada, vai sempre na todinha Tô de meia, meia, zero, e eu freio aonde eu quero Vai sempre na bandida, vai sempre na minha vida Vai sempre na novinha É que nós vamos fazer um peão de XT Só pra tu conhecer a favela, donzela É que nós vamos fazer um brinde pra você Princesa, gatinha tão linda É que nós vamos fazer um brinde pra você Princesa, minha gata cinderela Implora pra gatona, de Copacabana Palácio, ela sura, ela fica numa viagem Ela parou, viu miragem E o bonde tá atrás de rir Na face, nós lançou a tatuagem Se é pra ficar bem monstrão É o fuck, revolução E com as cretina, nós já tem a solução Cifrão, igual as patricinha E pro pai, ela sempre vai pagar de santinha Tamo em sentido da quebrada Vai sempre na todinha Tamo em sentido da quebrada Vai sempre na todinha Vai, 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 vai Sempre na novinha Tamo em sentido da quebrada Vai sempre na todinha Tô de meia, meia, zero E eu freio aonde eu quero Vai sempre na bandida Vai sempre na minha vida Vai sempre na novinha Sabe por quê? Eu vou ter que dizer DJ que o beat é assim, ó Então é que nós vamos fazer Um peão de XT Só pra tu conhecer a favela, donzela É que nós vamos fazer Um brinde pra você Princesa, minha gata cinderela É que nós vamos fazer Um brinde pra você Princesa, gatinha tão linda É que nós vamos fazer Um brinde pra você Princesa, minha gata cinderela